Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo, que está tudo ótimo. Está começando mais um vídeo aqui no canal, e se você é novo ou novo, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Fique aí à vontade, vai se inscrevendo, deixa seu like aí para estar me ajudando na divulgação desse vídeo e também todos aqui do canal. Ative as minhas notificações para você não perder nada que eu passar por aqui. Ignore a toalha ali atrás, mas é porque eu tomei banho na estante e coloquei ali na porta, né? Para dar uma esfriadinha. E ignore também a minha voz estiver falhando e também a minha respiração, né? Porque eu estou gripada e aí como eu tenho asma, né? Aí eu estou um pouco ofegante. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando as comprinhas do mês para vocês, tá? Eu vou ver o que eu consigo gravar para vocês aí, lá no mercado, né? Porque eu vou estar pegando as coisas e agora já vai dar 4 horas, né? E a entrega ali eles fazem até 6. Então se o mercado estiver muito cheio, a gente tem que fazer as compras rápido. Então não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa. Se eu não conseguir, eu vou mostrar como sempre, né? O que a gente comprar para vocês, tá bom? Então é isso. A nossa compra de mês é passada. Já está faltando bastante coisa aqui em casa. E a gente vai lá pegar, né? Para não ficar comprando de picadinho. A gente já recebeu o pagamento, né? Tanto eu quanto minha esposa. A minha recarga do Vale Alimentação já caiu também, que eu faço a compra assim. Uma parte eu pago no Vale, no cartão do Vale Alimentação. E a outra a gente paga por fora, né? Então eu vou aproveitar e aproveitar que minha esposa está em casa também. Para ele ir no mercado junto comigo. Então é isso. Fiquei com o vídeo. O outro é que está na promoção, mas não sei se presta. Não sei. O outro é que eu faço a compra. O outro é que eu faço a compra. Eu acho que vou pegar tudo, tá ficando um beijinho. E aí? Fazer um burro para levar a porta. Não sei, não é isso. Pegar tudo. Oi, gente. Já faz alguns dias que eu fiz esse vídeo e comecei a gravar. Já faz alguns dias que a gente fez essas compras. Então vai ter algumas coisas aí que a gente já vai ter usado. Outras já vão estar abertas. Algumas coisas a gente já pôs na lata, né? Que nem o arroz e açúcar também a gente pôs na lata. Porque assim, eu gravei e aí na correria acabou que eu não finalizei o vídeo, né? Para mostrar para vocês. E aí eu estou gravando agora, né? Porque hoje é 28, né? Já está quase no finalzinho do mês. Já está nos últimos dias do mês. E se não, vai encerrar o mês e aí eu não vou ter conseguido postar o vídeo para vocês, né? Eu gravei e por conta da correria acabou que não deu tempo de editar e postar. Mas é isso, né? Vão ter algumas coisas aí que eu já abri ou já usei. E gente, eu vou começar filmando aqui para vocês, né? Coloquei as compras aqui no chão. E como eu falei para vocês, né? Vai ter algumas coisas que já vão estar usadas. Outras já vão estar abertas, né? Porque já fazem alguns dias que eu fiz essas compras, né? Vou começar aqui mostrando logo pela parte de higiene pessoal e limpeza. Peguei esse óleo aqui da Paixão, né? Para óleo corporal. Ele é bem gostosinho para hidratar a pele. Porque ultimamente minha pele está muito ressecada por conta do vapor da gasolina, né? Então eu comprei esse óleo porque hidrata mais. Peguei esse pacotão aqui de absorvente dessa marca Sempre Livre, que é o que eu gosto bastante. Com abas e coberturas suaves, que é o que eu gosto. Peguei também esse pacote de lenço umedecido aqui porque eu uso diariamente o protetor solar com base, né? Então eu gosto de tirar os excessos antes de tomar banho. Quatro sabonetes dessa marca aqui. Três dessa marca, Albany ou Albany, não sei. E um dessa aqui, né? Para repor, porque aqui em casa ainda tinha acho que dois ou três, se eu não me engano. Eu peguei para repor, porque eu gosto de ir repor. Eu sempre não gosto de deixar ficar zerado de tudo. Peguei também dois kits de escova de dente, tá vendo? Peguei esse aqui, um rosa e um branco e um verde e azul. Prestou barba ou barbeador, como preferem chamar, né? Peguei dois kits desse aqui. Na verdade, minha esposa que escolheu esse aqui porque a gente tem alergia, né? De alguns a gente tem alergia. Então ele escolheu esse aqui para a gente testar. O shampoo funcionador, peguei esses dois da seda, né? Porque para cachos eles é muito bom, hidrata bastante o cabelo. O shampoo também limpa bastante. Então, de produto de gênio pessoal, foi apenas isso aqui, né? Começando aqui a parte de limpeza, eu peguei três detergentes dessa marca Minoana. Eu sempre pego um de maçã verde, um de maçã e um de limão, na verdade. Ou vice-versa, né? Às vezes eu pego um desse dois desse, às vezes eu pego um desse dois do de cá. Peguei também dois Uau. Esse aqui, ele é desengordurante, tá vendo? Para limpar fogão. E a geladeira daqui de casa, ela fica bem ao lado do fogão, né? Então, às vezes na hora de refogar a comida, caem alguns respingos. Então, é bom para estar limpando. Peguei esse aqui também, ele é bem cheirosinho. Descei nessa fragrância aqui. Eu já usei desinfetante nessa fragrância, é muito bom. Aí, pedra sanitária, eu peguei essas aqui. Peguei uma dessa aqui. Dessa na fragrância floral. Duas na fragrância trutifruti. Peguei essa aqui da Pato, só uma mesmo. Porque eu usei esses giz na essência de lavanda. E peguei duas de eucalipto. É... Eu peguei essa quantidade de pedra aqui, porque às vezes o banheiro daqui de casa tem um pouco de retorno. Pelo fato da força ser na calçada, né? Feito ser perto do banheiro. Então, acaba que às vezes tem um pouco de retorno. Aí, eu gosto de sempre deixar uma pedra no vaso, né? Desinfetante eu peguei três. Peguei esse aqui. De lavanda. Peguei esses dois aqui também. É... Da Casa Perfume, que esse é muito bom. Casa KM aqui, ó. Tá vendo? Essa marca aqui, ó. Ela é muito boa. Eu gosto de usar também os rosinha. Ou então os vermelhos, mas como só tinha esse. Aí, eu peguei esses dois. Porque eles são bem concentrados. Tá vendo? Um pouquinho que você coloca, ele já perfuma muito. Aí, peguei também esse Glade aqui. Ou Bom Água, como algumas pessoas chamam. Peguei nessa essência dessa vez. E peguei esse vaso aqui de água sanitária de dois litros. Aí, começando agora pra parte de produtos alimentícios. Tem alguns aqui já abertos, né? Vou começar mostrando pra vocês. É... Açúcar. A gente pegou quatro quilos. Dois pacotes desse aqui de dois quilos. Porém, um a gente já colocou na lata, né? Que tava sem. E aí, a gente acabou repondo. É... Farinha de trigo. Eu peguei dois pacotes, né? De um quilo cada. Dois com fermento. E um sem. Porque eu sempre tô fazendo bolo. E o... Sem fermento. Eu peguei uma só pra fazer pão. Enfim. Aí, aqui eu peguei... É... Flocão. Peguei... Deixa eu ver. Um. Dois. Três. Cinco pacotes eu peguei. Óleo eu peguei dois. Só que um a gente já botou no uso. Lata de milho também. A gente tinha pegado duas. É... Duas ou três eu me lembro ao certo. Só que o meu esposo teve usando pra fazer... É... Comida, né? Pra pôr no macarrão. Aí, eu não lembro agora se foi duas ou foi três, né? Maisena ou amido de milho. Eu peguei duas. Duas caixas dessa de duzentas gramas. Que é pra mim fazer uma receitinha depois. Aí, coco ralado eu sempre pego. Né? Pra mim pôr no tapioca, pôr no cuscuz. Ou fazer alguma cobertura de bolo. Peguei dois pacotinhos desse aqui. Café eu peguei dois também. Do tradicional. Três corações. Tapioca eu peguei esse pacote aqui. Eu gosto bem dessa. Às vezes eu compro daquela... Já molhada. Só que... Às vezes tem umas marcas que tem um sabor ruim. Então, eu prefiro pegar desses aqui. Coloco no pote. Eu mesmo molho. Né? E vou usando. É... Meio de pipoca eu peguei um. Porque a gente tem a pipoqueira, né? Então, sempre a gente tá fazendo. Macarrão. É... Deixa eu virar aqui, né? O macarrão a gente pegou dois. Peguei esse aqui. Né? Tipo ninho. Né? Só que quando ele cozinha ele não fica assim enroladinho, né? Ele fica tipo... Como se fosse um... É... Esqueci o nome do macarrão. O achatadinho mais largo, né? Mas... É um pouco mais fino que esse. O nome desse aqui é esse aqui. Tagliatelle. É o nome da massa. Tipo... O nome da especificação, né? Que nem tem pene, espaguete. Enfim. Esse aqui é... Tagliatelle, na verdade. E... Peguei esse. A gente também pegou um pene. Mas a gente já... Usou. Bolacha. Eu peguei esse pacote aqui. Da pilar tradicional. Que a gente já abriu. E peguei um pacote da... Maisena de chocolate. Que a gente também já usou. E só tem essa carreirinha aqui. Porque eu peguei por bolacha. Porque a gente não consome tanto. Às vezes eu levo. Acabo levando assim. Para o trabalho, né? De manhã sempre eu levo café. E acabo levando para o trabalho. Que nem essa aqui mesmo. Só tem uma. Porque eu já levei. As outras para o trabalho. E essa aqui. Meu esposo tomou café. Uma vez. E a outra. Eu levei para o trabalho também. Aí peguei esse treloso aqui. De leite. E nesse pacote vem três. Três carreirinhas assim dentro. É bem gostosinha ela. Peguei esse aqui da Clube Social. Recheado com requeijão. Que eu gosto bastante. E peguei esse pacote de pão aqui. Da marca Puma. Ele é muito bom. Esse pão integral. Todos os produtos da marca Puma. Eu gosto bastante. Tem aqueles bolinhos também de pacote. Que são bem gostosos. Aí peguei também esses dois pacotes aqui. De fermento biológico, né? Para fazer pão ou pizza. Enfim. Peguei nessa parte aqui. Tem massa de bolo. Que eu praticamente nunca pego, né? Mas eu dei vontade de pegar dessa vez. Peguei essa aqui. De sabor festa. E peguei essa aqui. É. De outra marca. Aquela da Lia Dona Benta. Que as marcas Dona Benta não tem erro, né? E essa aqui. Eu peguei nessa marca aqui, ó. Acho que é o nome da marca. Acho que é esse vermelhinho aqui em cima, né? Eu sei que eu peguei ela só para testar, né? No sabor limão. Porque eu não conheço a marca. Peguei para testar a marca. E também para saber se essas marcas prontas de limão são boas. E aí aqui peguei três creme de leite. Três leite condensado. Para... A gente tem que estar fazendo uma coberturazinha do bolo. Enfim. E leite mesmo. Eu peguei dois. Porque quando eu vou fazer bolo, eu não gosto de usar... Eu sempre compro leite natural mesmo. É... Diretamente da vaca, como dizem, né? Eu compro na mão do rapaz que vende. Só que para fazer bolo essas coisas, eu compro em caixa, né? Aí eu comprei para fazer bolo. Peguei também esse fermento aqui. Para bolo também. Que o daqui de casa estava acabando. E peguei... Minha esposa pegou, na verdade. Esse temperinho aqui. E... Esse bicarbonato aqui eu peguei para poder... Estar dissolvendo, fazendo a misturinha. Colocando na pia do banheiro. E de proteína, eu só peguei... Dois pacotes de filé de peito, né? Sendo que um a gente já está em uso. Só tem isso fechado. E peguei também uma bandeja de ovo. Porque eu não quis tirar da geladeira, né? Que a gente já abriu. Mas foi só isso, nossas compras. E esquecendo de falar também que a gente pegou essa goiabada aqui, né? Para a gente estar comendo. Eu sempre gosto de um docinho depois das refeições. Principalmente depois do almoço, né? Então, eu comprei ela também. E a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das compras de mês, né? Lembrando para vocês que o que a gente não comprou é porque tem aqui, né? A gente não pegou, né? Pegou mesmo só o que estava precisando, só o necessário. Então, o que a gente não tiver aí na compra é porque a gente tem em casa, né? E algumas coisas. Vocês viram aí quem já tinha aberto ou quem já tinha usado. E é isso, né? Em breve, né? Como eu gravei esse vídeo já. Acho que lá para o dia 10. Enfim. De junho. Para vocês verem, né? Como que está a correria. Eu gravei esse vídeo lá para o dia 10. Estou editando ele hoje, dia 28. Quero ver se eu consigo postar hoje, dia 28. Não sei se eu vou conseguir botar na internet. Mas para vocês verem o tanto tempo que faz, eu gravei ele. Então, em breve, provavelmente, vocês só vão estar vendo mais um vídeo de compras do mês de julho, né? Não vai ser compras do mês porque ainda tem bastante coisa ainda, né? Da agora do mês de junho. Porém, eu vou estar fazendo compras de reposição. Tipo, verdura, legumes, carne que vocês não viram nesse vídeo, né? Que eu opto por comprar semanalmente. E também porque dia 1º a recarga do meu cartão do Vale Alimentação cai. Então, eu sempre aproveito para fazer a compra de verduras e frutas fresquinhas. E alguma hereda, né? Algum lanche que faltar. Porque lanche e frutas, essas coisas sempre acabam, né? A gente está comprando mais semanalmente. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.